Eu ta sem fio, madaf**k Brasil de Wannabeu Você ouviu? Madaf**k Guardiões, nossa vida neste lugar é de sacrifício Protegemos com o NINJA Só faltou o NINJA pra ele O NINJA Eu não tenho a ideia de que eu não falo Pera Meu pé Meu pezinho dolorido Porção? Não, eu te bati Perfeito Vamos lá, que agora é o Zé O que é isso? Eu já falo sobre ele Tô traidinho só pra fazer a pesca O que é isso, amor? Tem nem treito que eu to ajudando Não, tem não Tem não, não tem não Tem não, não tem não Tem quatro? Não pode ter aí Quem sabe era você ameaçando a vida dele Uai, o que é isso que eu faço com essa coisa? É que é jogando de boa? Tem Tem Nós vamos encontrar seu prestigioso... Tá Falou pra eu postar a tela? Amor, põe a minha tela, eu falei Não me marque Marque? Essa surpresa das alturas Faremos o mesmo Estas tomas não foram feitas pelo Senhor da Escoridão, mas sim para desafiá-lo. Agora são ruínas, cobertas de trevas. Parece um assassino escrit feito pra você. Porque parece que o assassino escrit tinha de andar, fazer os trens calar, e a porra daria também de ser stealth. Tem que ir direto na missão. O mapa é os monstros infinitos. Essa é a que eu não vou fazer. Preciso de pelo menos 20 homens pra derrubar aquele grauque. Esse é a Nuba. Então temos que achar outro jeito. Eu tinha que ir ali, né? Correr pra entrada da caverna só vai nos levar pra boca do grauque. Uma boa flechada vai dar um jeito nisso. Muito bem, Talion. Isso deve manter o grauque ocupado. O único que foi ruim que é o bicho infinito. Sabe o que eu achei pai aqui do jogo? Tipo assim, você tá fazendo a missão. Aí do nada chega um bicho e começa te bater no meio da missão. Tipo assim, tem um chefão, chegou outro chefão, entendeu? Eu não mato nada. Parece que o grauque venceu a luta contra os Caragorres. Mas o jogo é legal, né? Eu não sei não. O fora é estranho que estraga. Você tem que fazer só o principal, né? O jogo, porque assim, não dá nem uma. Rastejantes noturnos. Vermes nas profundezas da terra. E aí, segundo ano? Rastejantes noturnos. Rastejantes noturnos. Rastejantes noturnos. Rastejantes noturnos. Acho que essa mulher está para o time, já tinha dado um spoiler. Vai, Jess, onde você vai me ver, ué? Será bem, Kulner? Você poderia realizar tal arte? Kulner? 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 O maior ferreiro da segunda era. Eu ouvi as histórias, mas eu lembro o meu nome agora. Mudei a história da Terra-média. Eu criei os anéis do poder. Vou aí, Soutour. Vou aí, Soutour. Quê? A melhor ferreiro da Terra-média. Quê? Quê? Vamos lá. Vamos lá. A responsabilidade disso tudo é minha. Por isso o Salmo está atrás de mim. Não. Não, o Mestre Brilhante é bonzinho. Ele cuida de nós. Feche essa boca, insolente. Maldito guardião. Não sabe nada do Mestre Brilhante. Eu conheço a lenda dele. Como o Salmo enganou você a forjar os anéis. Ele torturou você e sua família. E o precioso. O Mestre faz ele também. Onde está? Eu não me lembro de nada disso. E que importância isso tem? O Mestre tem que lembrar. Se lembrar. A gente desenterra mais tesouros. Sim. Sim, sim. Então ele leva a gente até ele. Tenho alguns lampejos de memórias. Os anéis do poder. Nove para os homens. Seu poder foi sua ruína. E... E se tornaram espectros do anel. Sim, os Nazgû. Mas os Nazgû foram destruídos. Assim como muitos que têm contato com os anéis do poder. E se tornaram espectáculos de memórias. Sinta-se em casa, Talion. Conseguimos informações valiosas desse aí. Antes de cortarmos a cabeça dele. Esses aí não sabem de nada. Estamos perdendo tempo valioso. Perdendo tempo? Nós descobrimos porque estão guardando nossa pólvora explosiva. Para que eu preciso de pólvora explosiva? É tudo parte do plano, meu amigo. A única coisa que me importa é encontrar o Mal Negra. Está ansioso para enfrentar o Mal Negra. Dá zoom, mano. Não deixe-me levá-lo até ele. Com sorte, os Uruks não conhecem os segredos da pólvora explosiva. Preciso libertar meus homens para descobrir. Você acha que a pólvora explosiva pode atrair o Mal Negra? Espero que sim. Os inimigos se reúnem na fossa de Uruks, onde muitos de meus homens estão cativos. Eu espero que Arryn esteja lá. Eu tomo conta dos Uruks. Podemos usar uma abordagem mais furtiva e incapacitá-los usando o ponto fraco deles. O Grog. Já ouviu falar na planta Hitlers? É tóxica e só serve para uma coisa. Envenenar orques. Venha. Quando abandonei o Portão Negro, fiquei doente. Foi a Arryn que tocou de mim. Ela foi a razão de ter se juntado à tribo? Ela é a pessoa mais importante para mim. Não há tantos acampamentos assim onde minha esposa possa estar. Você acredita que ela vai estar aqui? Meu coração diz sim. Espero pelo seu bem que esteja, Irmão. É que eu vou falar só um, dois. Ficarei de olho nos Uruks. Tenha cuidado, guardião. Trai-me de novo. A gente ouviu. Os escravos. Viu aquela coxa? Esse é teu fim. Fica parado! Vamos lá. Vamos lá. Desculpe. Vamos lá. Vamos lá. 쓰는 que é a grande coxa. Porra. Já está na hora de eu levar promoção, mas o jeito que o capitão me dá é eu matar o grau que é mais grande que eu achar. Há mais plantas à frente. Siga-me. Onde foi que conseguiu essa pólvora explosiva? Troquei com um anão nervosinho. Levamos a pólvora dele e deixamos nossas pegadas. Bastante justo, ao meu ver. Você está se mostrando ser um ótimo líder para um desertor. Isso porque deixa o trabalho duro para homens como você. Os nossos arqueiros matam de tão longe que o ovo está morto antes que nós vejam. Tá, mas eles acabam com a diversão toda. Eles têm que aprender a deixar-os passar para eu quebrar eles. A adaga dele é uma espada quebrada. Em Mordor, até mesmo as flores são mortais. Há coisas bem piores do que flores por aqui. Odeio que o chefe recule o Grog quando pensa que a gente não fome o bom matante. Ele está só seguindo as ordens que vêm dos chefes. É eles que seguram o Grog todo. É eles quebrada, mas eles roubam o Grog. Ouvi que tem um guardião rastejando nessa área. Eu achava que o retorno de Sauron seria impossível. A escuridão está caindo sobre Mordor. Logo, vai ser impossível não sucumbir. Quando percebemos que não podíamos enfrentar os orques, decidimos nos vestir de escravos. Entramos escondidos para libertar os outros. Tática corajosa. Não acho. Acabaríamos virando escravos também. Pelo menos viemos vestidos a caráter. Quando fui salvo pelos proscritos, disseram que você liderava a missão de busca pela minha cabeça. Fui voluntário. Se você fosse pego pelos guardiões, estaria morto. Não podia deixar que tivesse tal destino. Isso está demorando muito. Ele sabe. Vamos, vamos. Eu vou ter que ler esse kit tudo. Eu achava que o retorno de Sauron seria impossível. A escuridão está caindo sobre Mordor. Logo, vai ser impossível não sucumbir. Quando percebemos que não podíamos enfrentar os orques, decidimos nos vestir de escravos. Entramos escondidos para libertar os outros. Tática corajosa. Não acho. Acabaríamos virando escravos também. Pelo menos viemos vestidos a caráter. Quando fui salvo pelos proscritos, disseram que você liderava a missão de busca pela minha cabeça. Fui voluntário. Se você fosse pego pelos guardiões, estaria morto. Não podia deixar que tivesse tal destino. Aqui em cima. Só falta pouco para o nosso objetivo. Estou ansioso para ver seus efeitos de perto. Acho que é o bastante. Agora você só precisa jogá-lo no grog deles. Os orques não vão perceber o veneno? Não. Mas se eles virem você, eu duvido que irão beber. Os orques estão nos portões da frente. Pela vida dos meus homens, mantenha-se nas sombras. Vou reunir meus homens e esperar. Estaremos prontos para pegar a pólvora quando não tiver ninguém. Lembre-se, Talion, não seja avistado. Esses orques mataram vários escravos por muito menos. Os orques mataram vários escravos. Os orques mataram vários escravos. Os orques mataram vários escravos. O que é isso? O que é isso? É por isso que essa coisa queima tanto Eu ainda quero arrancar uns bruxos O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha isso? O que é 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 isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?